Estamos aqui novamente no Moto Willi 3D e hoje rapaziada a gente vai tá dando uma conferida aqui na nova atualização do game mano Basicamente essa atualização foi uma atualização pequena aí, onde eles adicionaram aí dois novos escape Um foi pra S1000 né mano, que foi a nova moto aí né, que veio na atualização anterior Agora a gente tem um escapezão ó, só o cano e pra nossa Africa Twin rapaziada, tem o escapezão só o cano mano Foi feito aí também algumas correções aí, algumas melhorias em geral, mas cara, o mais importante é esse escapezão brabo rapaziada Tô ansioso aí pra testar, ver como que ficou tá ligado, porque mano, S1000 véio, só o cano mano, o negócio é o terror cara O negócio é o terror rapaziada, então ó, já equipei aqui na moto ó, na Africa Twin é o que eu falei pra vocês ó Veio a opção de só colocar a ponteira ou o escapezão original, não veio outro tipo de escape esportivo né Poderia ter vindo né, algum escape esportivo e a opção de a gente colocar só o cano, mas não veio rapaziada Então ó, vamos pegar esse 1000 aqui ó, olha isso molecote, já vamos testar rapaziada, vamos dibuiar ela aqui ó Cara, primeira coisa que a gente vai testar mano, é o corte de giro né mano, vamos ver como que ficou ó Eita mano, o negócio tá estrondoso hein rapaziada, olha isso mano, cê tá doido véio, apesar que faltou eu colocar os estouros né mano Acabei esquecendo rapaziada, mas o som aqui ó, da S1000 tá brabo demais rapaziada, calma Molecote tá muito braba véio, e parece que ela ficou até mais rápida né mano, mais forte né Vamos ver ó, primeira marcha, olha isso molecote, cê tá doido mano, a pista é curta pra essa moto véio, cê tá doido mano Em câmera de primeira pessoa aqui é muito difícil cara, deixa eu voltar ó, primeirinha Toma, toma molecote, dormiu ou não, cê tá doido véio, ó, fiquei uns dias sem jogar a moto ilha ó Já, já tô perdendo, já tô perdendo o jeito aqui do jogo rapaziada, cê é doido cara Só faltou aqui né rapaziada, eles colocarem o aviso no painel né mano, eu acho que ficaria até na hora véio Ó o cortizão, cê é doido, ó, ó o escapezão mano, apesar que nesse escape solcando ela não fica incandescente né mano O escape não fica vermelho rapaziada, não fica véio, o escapezão não fica vermelho véio Nossa mano, o que que é isso, olha isso véio, cê tá doido, acabou com a moto ali mano Vamos ver se eu ainda sei fazer essa moto dormir hein Toma, calma Juninho Cê tá doido véio Mano, é difícil cara, de verdade mesmo rapaziada, difícil hein mano Toma, calma Juninho Ah molecote, cê tá doido véio, calma Juninho Nossa, quase caímos aqui véio Apesar que se eu parasse né, na vida real com uma S1000 dessa daqui, ela ia tombar pro lado né cara A não ser que eu fosse do circo de solé né, pra conseguir segurar uma moto dessa daqui parada no grau né mano Vamos ver ó Mano, ela é muito mano, muito... Ela é muito mais fácil que as outras motos cara Toma rapaziada Cê tá doido mano, tá difícil manter hein Toma, dormiu véio Dormiu rapaziada Toma Que que é isso véio Cê tá doido, mano, é difícil rapaziada É difícil fazer essa motoca dormir aqui hein mano Apesar que isso aqui é uma pista muito curta né mano Mas ó, esse escapezão solcana que dá esse mil eu gostei mano Ficou diferenciado mano Vamos testar aqui ó, a Africa Twin mano, que eu também quero ver o som cara Porque particularmente mano, essa moto aqui mano, é a minha preferida aqui no jogo véio Eu acho essa moto muito top cara E o som dela na vida real é muito, muito, muito da hora né rapaziada, não tem o que falar mano Cê é doido mano, tá parecendo... Ó, o somzão de uma... de uma twister preparada né Ó o escapezão incandescente Cê é doido mano Vamos de primeirinha mesmo ó Mano, essa moto aqui é muito boa pro grau véio Neutrão Cê tá doido molecote Cortou, calma, calma Calma Juninho Cortando de giro rapaziada, daquele jeitão Cê tá doido mano Cara, essa moto aqui é muito boa véio Não é à toa véio que eu, mano É minha predileta aqui no jogo rapaziada Opa, calma Aqui ó, já perdi o controle ali ó Tá difícil domar a fera aqui mano Pior que ó, a hora que você consegue domar já acaba a pista mano O negócio aqui é brabo rapaziada Eu vou testar ó Pra ver se realmente esse escape só o cano né mano Dá uma diferença na moto Vamos testar o top speed com a moto original E com a moto com escape só o cano rapaziada Eu quero ver se dá alguma alteração, alguma coisa mano Então ó, eu vou começar aqui pela S1000 Eu vou colocar o escapezão original nela ó Vamos ver cara Vou pegar aqui ó, reta infinita Ó, primeira marcha 130, isso daí não alterou nada véio Segunda marcha Terceira Quarta Quinta marcha Essa quinta aqui da S1000 mano Já era pra bater 300 rapaziada Ó, 280 680 Sexta Nossa moleque Tá difícil controlar isso aqui véi 293 297 Ó, já percebo que ela tá com uma certa dificuldade ó Pra bater 300 rapaziada Trezentão ó Bateu 300 mano Vamos jogar agora ó O escapezão só o cano pra ver mano Será que vai dar diferença véi? Que que vocês acham hein? Façam suas apostas Ó, 140 Segunda Mano, parece que tá um pouquinho mais rápido véi Eu quero ver a hora que eu engatar a sexta marcha aqui mano Sexta marcha ó Ela perrecou pra chegar a 300 hein 280 Então né cara Faltou piloto aqui né cara Quinta marcha Sexta marcha molecote 280 90 Eita moleque 296 297 299 300 mano 301 301 É rapaziada Basicamente não influenciou em nada na moto né cara Eu acho que o Moto Willi não tem essa questão de É... Como que eu posso falar pra vocês? De você fazer uma modificação ali no escape da moto e alterar a potência né mano? Não tem né? Mas Normalmente o que acontece na vida real é isso aí né véi Ó Grauzinho de segunda Toma Toma rapaziada Dormiu Cê tá doido mano Fizemos a S1000 dormir Não acredito nisso Toma molecote Cê tá doido Só cortando de giro Cê tá doido mano Tá achando o que? Já engatamos primeiro ó Vamos pegar uma velocidade ó Toma molecote Nossa Tentei fazer dormir mas não foi não rapaziada É difícil hein cara Difícil fazer dormir mano Mas cara Basicamente mano O que veio É... Nessa nova atualização foi isso rapaziada Cês viram aí que é muito difícil mano É a gente controlar essas motos aqui em alta velocidade O escapezão novo aí ó Ficou muito top nas motos Apesar que eu queria colocar os estouros né mano Acabei esquecendo ó Vamos colocar uns pipoco Vou colocar aqui ó Na... Na Africa Twin Pra ver como que fica mano Cê tá doido Cê tá doido moleque Eu ia falar até errado aqui O que que será que a polícia pensa mano Vendo uma Africa Twin passando por ela ali ó Quase 200 por hora no grau mano Ela deve pensar assim Pô esse cara ou esse cara é louco Ou esse cara é o bichão mesmo véi Toma mano Cê tá véi Muito top rapaziada Muito top mano Apesar que em altas velocidades é mano Essas motos aqui Não fica legal pra você conduzir né cara Mas cara Essa nova atualização aqui dos escapes ficou muito da hora mano É claro né Que poderia vir mais alguma Mais algumas coisas aí pro game né mano Pra deixar o jogo um pouco mais realista né Mas é isso mano Então rapaziada Deixem aí nos comentários O que que vocês acharam Dessa nova atualização Eu vou indo nessa Forte abraço aí pra vocês Até o nosso próximo vídeo E falou